A Escola Amiraldo Taxista, estamos acompanhando os trabalhos aqui de aterramento da Escola Benedita de Lima Penelvo. Vereador Amiraldo Taxista, agora falando com o Diretor de Transporte, Nildo, acompanhando os trabalhos aqui de aterramento da nova Escola Benedita de Lima Penelvo, no bairro da Santa Clara. Vamos acompanhar os partidores aqui do dia a dia do trabalho do nobre vereador Amiraldo Taxista, TRB10. A Escola Benedita de Lima Penelvo A Escola Benedita de Lima Penelvo A Escola Benedita de Lima Penelvo, no cumpelda FUCKING 자�帽 id令, A Escola Benedita de Lima Penelvo, na Escola Benedita de Lima Penelvo, no botão, A Escola Benedita de Lima Penelvo, é um Honorable Trauma Benedita de Lima Penelvo. A gente tem que ser grato pela condição, a gente vê que o município está com muitas dificuldades e o município, uma outra dessa importante para a comunidade, é motivo de alegria para a gente, principalmente para a gente. Muito obrigado. O nosso eletricista está fazendo esse período agora de recesso, né? De recesso, tá certo. Mas eu agradeço porque o bombe veio aqui no momento, a gente veio e a gente gostou. Também aquela situação lá de Santa Ana, creio eu, que tá, sem Deus, amanhã eu vou pra lá pra estar, é, colocando o gerador pra lá. Eu falei que o prefeito queria ir também. E aí, eu vi que ele travou numa colher.